O placar magro visto ontem no Almeidão reflete duas situações. Uma foi a falta de pontaria dos jogadores de linha, que não estavam numa noite tão inspirada. E outra, a segurança dos goleiros. Kledson retornava de contusão e mantinha a boa fase pela qual vem passando. Além das boas atuações, o camisão rubro-negro também se mostrou bom na hora de apontar o destaque da partida. E a gente só não saiu com o placar mais elevado aqui graças à excelente atuação do goleiro adversário, que foi muito bem, fez grandes defesas lá de gol. A gente poderia ter saído com um resultado até mais elevado. Foi uma noite na qual o CSP ainda teve forças para lutar até o fim do jogo, graças às boas defesas do goleiro Wallace. Ele impediu que a raposa abrisse o placar já no primeiro tempo. Teve a sorte de contar com a má interpretação do árbitro ao não ser expulso nesse lance. Sendo assim, continuou em campo e deu trabalho para ser batido, sendo o grande responsável pelo placar, pelo menos até antes desse lance, no qual se esforçou, mas foi vencido pela insistência de Renatinho. Ele dificultou um pouquinho, dá mérito a ele, não sei o nome dele, mas ele está de parabéns. Foi difícil de passar por ele, mas felizmente a vitória veio e isso é bom para a gente. A derrota acabou sendo pesada para as pretensões do Tigre e da capital. Mas fica claro que poderia ter sido pior, se o goleiro Wallace do CSP não tivesse sido o destaque do jogo. Justine a vitória. Justine a vitória.